Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos aí muito bem-vindos ao Taromagia. Eu sou a Jéssica e é um imenso prazer ter vocês aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos e claro, caso você queira uma consulta particular voltada somente na sua energia, o meu e-mail e o WhatsApp estará abaixo da descrição do vídeo. Abaixo da descrição do vídeo também você vai encontrar o link do meu Instagram, né? Que é arroba taromagia123, também tem link aí de canais de pessoas da minha confiança, então tem aí o Arcanos Estrela Real do meu amigo Felipe e o Instagram da Ametista Baralho Cigano da minha amiga Ellen. Se possível, deem uma passadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Finalmente aí vamos pro nosso tema, quer saber, né? Esse fim foi definitivo? A nossa história realmente acabou? Pra vocês conectarem aqui eu trouxe duas opções. Primeira opção aqui, o baralho da Vovó Cigana e a segunda opção, o baralho de Santa Saracali, tá bom? Referente ao baralho aqui da Vovó, gostaria de agradecer o Vitor, tá? Do Brasil Esotérico. Vitor, minha gratidão. Realmente o baralho de excelente qualidade, muito lindo, tá? Amei. Muito obrigada mesmo, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Vou dar um tempinho pra vocês pensarem. Vovó Cigana ou Santa Saracali? Nosso fim realmente foi definitivo? Nossa história realmente acabou? Então vamos lá. Pra quem se conectou com a primeira opção da Vovó Cigana, né? Opa! Pronto. Pra quem se conectou com o universo? Pra quem se conectou com a primeira opção da Vovó Cigana? Esse fim foi definitivo? A história dos meus amores realmente acabou? Universo Oriô Obcha? Esse fim foi definitivo, universo? A história dos meus amores realmente acabou? Oriô Obcha? Deixa eu ver se tá dando pra... Pera aí. Deixa eu abaixar aqui. Então a gente tem o rato, né? Tô abaixando aqui pra vocês conseguirem ver, tá gente? Que eu acho que em pé na câmera não vai pegar. O Lírio. Peixe. Cavaleiro. E a estrela. Óbvio que não, tá gente? Com certeza não. Eu vejo que o relacionamento de vocês, ou seja o que for, adapte a sua realidade, né gente? Às vezes não teve nenhum relacionamento, foi só uma ficada, né? A história de vocês realmente acabou, esse fim foi definitivo, vocês ficavam há muito tempo, de repente acabou. Ou é um ex-marido, até mesmo ex-namorado, eu vejo que tinha muito desgaste nessa situação, né meus amores? Tinha muito desgaste, pra alguns casos aqui tinha problema financeiro também, que influenciou e muito nessa situação, mas eu vejo que essa pessoa ainda volta, a pessoa apegada a você. Existe um sentimento aqui, existe um gostar muito forte, pra alguns casos aqui a ligação é até kármica. Então assim, não acabou, gente, não acabou, tá? Era questão de desgaste. Essa finalização de vocês foi por conta de desgaste que aconteceu. Problema de comunicação, problema financeiro, né? Problema que às vezes vocês estavam muito tempo juntos aí, o relacionamento acabou meio que... Como que... Ai gente, fugiu a palavra agora, mas sabe quando você tá muito tempo com a pessoa, e aí vocês... Faltava uma inovação no relacionamento de vocês, entendeu? Tava sempre a mesma coisa, acabou enchendo muito o saco, sabe? Fazendo sempre as mesmas coisas. Pra alguns casos aqui, faltava vocês tirarem o tempo pra vocês, né? Mesmo não saindo a carta da criança, tinha alguns de vocês aí que vocês têm até filhos juntos. E tava desgastado porque você tava... Não é que não é pra focar no filho, mas vocês estavam esquecendo de cuidar do relacionamento de vocês. Entende? Então assim, tinha desgaste, isso é fato, tá? Tava desgastada essa situação. Mas não é definitiva, essa pessoa já tá pensando em vir falar com você. A pessoa tá pensando em se comunicar. Pra maioria dos casos aqui, é uma situação kármica. Isso não é situação kármica, tá? Eu vejo aqui, pra alguns casos também, tem ligação espiritual. Não sei se vocês mexeram aí com espiritualidade, mas na parte positiva. Não vejo aquele batuque de forçar uma pessoa, mas sim pedir, sabe? Pedir pra Deus, pedir pro universo, fazer mentalização, sabe? Então tá super positiva. Essa pessoa vem falar com você, tá? Não acabou, gente. Pode ter certeza disso. Vocês ainda vão ser muito, muito felizes juntos, tá bom? Muito boa sorte aí pra vocês que se conectaram com a primeira opção da vovó cigana. Tiragem linda, né, meus amores? Não acabou, tá? O que tinha ali era desgaste. É isso. Por isso que acabou, né? Mas, desculpa, não acabou. Não acabou porque acabou por um tempo, tá? Mas é só o começo, pode ter... Vocês podem ter certeza do que eu tô falando, tá? Essa pessoa ainda volta pra sua vida, inclusive já quer voltar. Pra alguns casos aí, vocês estão perguntando, mas a pessoa já voltou a conversar com vocês. Tá? Como que não quer nada, mandou aquele oi, deu aquela curtida básica na foto de vocês. Mas, no fundo, é um sentimento, né? Aquela sensação de não acabou. Aquela pessoa quer voltar pra sua vida. Gosta muito de vocês, tá? Saibam disso, tá, meus amores? Agora, vamos lá pra quem se conectou com a segunda opção aqui, né? De Santa Saracali, op-tchá. Universo, pra quem se conectou com a segunda opção, Santa Saracali. Nossa história acabou. Esse fim foi definitivo, sim ou não, op-tchá. Nossa história acabou. Esse fim foi definitivo. Oriô. Tá. Ó. Deixa eu deitar aqui as cartas. Então, a torre, a pessoa tá aí se isolando, né? A aliança. Deixa eu posicionar aqui. Acho que a chave é a chave. A mulher. E a carta. Também não acabou, tá, meus amores? Inclusive, eu vejo aqui a solução nas mãos de vocês, tá? A situação aí tá nas mãos de vocês. Adapte a sua realidade, mas assim, ó. O que que eu vejo aqui? A pessoa, no atual momento, tá se isolando, tá se colocando aí, né? Eu vejo que é uma pessoa muito orgulhosa e, ao mesmo tempo, uma pessoa lenta. É orgulhosa, ela ainda tá se isolando. Tá pensando nessa situação toda. Pra muitos casos aqui, né, gente? O que que aconteceu? Que houve essa finalização de vocês, tá? Pessoa muito indecisa, tá? Pra alguns casos aqui, vocês namoravam. Inclusive, saiu parecida com a tiragem anterior que eu fiz. Dá uma olhadinha aí no canal, gente. Mas assim, ó. Pra muitos casos, vocês tinham um relacionamento e você tava querendo dar um passo a mais. Queria, de repente, noivar ou casar e a pessoa ficou enrolando. Certo? Pra outros casos aqui, você tá perguntando se o fim foi definitivo, mas vocês ficavam. E você tava querendo que essa pessoa te assumisse. E o que que aconteceu? A pessoa nem queria assumir algo tão sério, mas também não queria te perder. Então, você quer saber se essa história acabou ou se essa pessoa ainda volta pra sua vida. Eu vejo que a pessoa volta pra sua vida, vai se comunicar e se deu conta do sentimento que tem. Só que assim, por conta dessa pessoa ser meio lerda, tá? E tá sempre se isolando, eu vejo que a chave tá nas mãos de vocês. Tá certo? É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não gosta de demonstrar sentimento. Uma pessoa que gosta de se isolar, é uma pessoa meio lenta, né? Quando a situação, o calo aperta pro lado dessa pessoa, essa pessoa faz o quê? Se isola, não toma uma atitude, sabe? Prefere se isolar do que tomar uma atitude. Pensa demais pra fazer. Quer fazer tudo do jeito dele, quer fazer tudo do jeito dela, tá? Então, eu vejo assim, não, não acabou, mas a solução, a chave aqui, ó, tá na mão de vocês. Tá certo? Ai, Jéssica, não, né? É um ex-marido. Ele volta? Volta. Por quê? Porque ele tem um sentimento por vocês, gente. Essa pessoa tem um sentimento muito forte, inclusive, já quer se comunicar com vocês. Tá? Mas eu vejo que depende muito da situação aqui, ó. Depende muito de vocês. Certo? É uma pessoa muito, 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 assim, lerda. Você tem que ter paciência com essa pessoa. Vocês melhores que ninguém sabem disso. É uma pessoa que pensa demais pra agir. Entende? Demora demais. Tem que ter uma certa paciência aqui. Tá? Quando tudo sai fora do controle que ele não concorda ou ela não concorda, a pessoa prefere se isolar. Mas assim, ó, essa pessoa volta pra sua vida. E se você quiser, sim. Tá? A história de vocês não acabou. Se é um caso que você queria que a pessoa te assumisse, eu vejo essa pessoa pensando fortemente nisso, tá? Se isolou, mas tá pensando em vir te propor uma aliança. Se é um caso que vocês eram casados. Hoje vocês não estão mais juntos, a pessoa não consegue te esquecer. Só que essa pessoa fez algo, tá? Gente, aqui foi uma rapidinha. Mas assim, a pessoa fez algo que realmente tá deixando ele bem pensativo. Acredito que essa pessoa deu uma mancada muito grande com você. Tá? Aqui a gente não puxou pra ver se é traição, o que que era. Mas eu acredito que essa pessoa te decepcionou de uma forma muito grande. Pra caso aí que vocês eram casados, né? Pra caso de relacionamento, você já tava querendo uma coisa a mais e a pessoa te enrolou. Pra caso que você queria que a pessoa te assumisse, a pessoa também enrolou demais, né? A pessoa pensou demais, não fez nada. Só que essa pessoa tá arrependida e volta, tá? Então sim, essa pessoa volta pra sua vida, tá bom? Não é definitivo. Não mesmo. Mas aí depende de vocês. Se você realmente vai tá disposto ou disposta a aceitar essa pessoa novamente. Porque é uma pessoa devagar, é uma pessoa que gosta, como eu te falei. Tudo do jeito dele, tudo do jeito dela, além de ser uma pessoa lenta. Tá bom? Um boa suporte aí pra vocês que se conectaram com a segunda opção de Santa Saracali. Meus amores, as duas tiragens, né? Super positivas. Novamente, não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra poder ajudar. Deixar aí o like de vocês. Sugestão de tema nos comentários. Tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. Minha gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau!